Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês virem no título, sim, tem um código que vai piscar no meio da tela desse vídeo, o vídeo é bem curto, tá? A qualquer momento ele pode piscar aqui na tela o código desse pacote aqui que a Epic Games me mandou, muito obrigado galera da Epic, tamo junto. Era pra eu ativar, só que eu não quero ativar, eu consigo mandar pra galera da minha comunidade, então no caso pra vocês, vou tá soltando esse pacote Guerreiro do Cais, beleza? A qualquer momento vai piscar, ainda não piscou, tá? Pode ser agora no meio, mais um pouco pro final ou pro final do vídeo, não sei, tá? Pode piscar a qualquer hora, então a única coisa que eu falo pra vocês, abre o fortnite.com.redem, tá ligado? Aquele famoso site de resgate que todo mundo já conhece, que todo mundo resgata, mas qualquer coisa tá no meu primeiro link do comentário fixado, eu acho, deve tá aí. Bom, eu vou aproveitar que como eu tô soltando esse código hoje, eu ia soltar ontem, acabei não conseguindo soltar ontem, então eu vou soltar hoje, tá? Nesse vídeo aqui de agora, e bom, vou falar duas coisinhas. Nosso apoiador deu uma decidinha, quem puder me apoiar, caso você goste do canal, depois você me apoia aí, que ajuda pra caramba, beleza? Mesmo o nome do meu canal é o YouTube Gabriel Jeff, e vou dar um aviso, aproveitando, vou dar um avisozinho pra vocês. Eu sei que eu falo isso nos vídeos, mas eu tô falando toda hora pra vocês, mano. Caso alguém não saiba, eu tô com um canal chamado Gabriel VR, meu canal de realidade virtual, eu tô postando vídeos com aqueles óculos de realidade virtual muito legal. Então se você quiser acompanhar, mano, passa no meu primeiro link, no meu comentário fixado ou na descrição, tá? Passa aí, que tem os meus vídeos do Gabriel VR. Dá uma assistida, você vai curtir, juro pra vocês, vocês vão ver quem eu realmente sou. Tipo, aqui eu faço meus vídeos curtinhos, então eu não consigo mostrar quem eu realmente sou, mano, as brincadeiras, as zoeiras e tal. Então dá uma passada no Gabriel VR, tudo junto, tá? No comentário fixado, aparece no final do vídeo, aí no vídeozinho da direita embaixo, tá? Que sempre aparece nos cenários dos vídeos. E também tá na descrição, Gabriel VR. Passa aí, velho. E se inscreve caso você for acompanhar. E você entrando lá, comenta no último vídeo. Código. Só comenta código lá no último vídeo, que eu vou saber que você veio por esse vídeo e tá lá, mano. Então, muito obrigado e que Deus abençoe todo mundo que colar lá, beleza? Tamo junto. E, bom, e aí? Vocês viram o código piscar na tela? Piscou ou não piscou? Ó, tá nesse vídeo, hein? Quem viu, viu. Quem pegar, pegou. Ó, não sei. Pode não ter piscado ainda. Então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E, meus amigos, prepara, hein? Prepara, porque eu vou finalizar o vídeo agora. E eu acho que agora é hora, hein? Valeu, galera. Fiquem com Deus, até o vídeo. Ó, e quem resgatar o código, manda pra mim em alguma rede social. Beleza, vou ficar muito feliz que eu vou saber. Eu sei que a galera vai resgatar, mas, por favor, manda uma printzinha. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí